Braciele faz revelações sobre o casamento. Eu vou deixar um vídeo aqui ela falando, porque tudo foi mudado, inclusive com a coisa que ela mais acha linda em um casamento, entendeu? É isso que ela quer fazer. Mas se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário e aí veja o que ela fala. Por que não vai ter mais casamento e quando tiver, como é que ela quer que seja? Então, meus amores, eu estava preparando o casamento. Eu cheguei a fazer em janeiro reunião, até postei aqui. Cheguei a fazer reunião, cheguei a falar, já vei algumas coisas. Mas aí, quando eu fiz o procedimento e, graças a Deus, deu positivo, esse evento, o casamento vai ficar para depois. Eu não quero casar gravidinha. E aí, agora, a gente vai esperar, porque, primeiro, que eu acho lindo, 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 quando um casal casa e o seu próprio filho leva as alianças. Então, a gente vai esperar para chegar esse momento e ter essa benção, né? De ver ele ou ela levando as alianças.